MCJW tão fechadão com o meu mano, o seu é o de Campos Aceita, tá? Porque aturar não tem como De quadro é sindicato, de quadro é sindicato Vai fazendo movimento Vai mozão, faz de novo aquela posição Vai mozão, faz de novo aquela posição Eu taco, eu taco DJ ML, DJ MT, puxa a tropa E um nóis comédia Eu vou pro baile Eu vou pro baile Agora eu sou solteiro e ninguém vai me curar Vai mozão, faz de novo 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 aquela posição Vai mozão, faz de novo 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 Vai aquecendo Vai aquecendo Vai 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 mozão que senta Vai mozão, quer... Vai mozão, faz de novo Desce, desce Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, é o pique novo Vai, vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo, vai Cheguei chegando, escuta o som Eldelano mandando pra elas Que senta, que escorrega Ela de quatro, ela se acaba Olha pra trás, olha pra trás De lado, de quatro, por cima, por baixo De lado, de quatro, por cima, por baixo Tenho todos. Desce, des pouches Desce, desce Então vai, vai A pedido, a, a pedido, a, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido Atratura ea mulher Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar o combate Vai começar, vai começar o combate Acompanha o cara No chão, refate No céu reparte A beleza na vibe do Kevin O'Kleys No tamborzão que faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A beleza na vibe do Kevin O'Kleys No tamborzão que faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A beleza na vibe jogando A beleza na vibe fecha Fica aqui Façando e me socializando Eu dou aquela sorte A beleza na vibe jogando A beleza na vibe fecha Fica aqui Façando e me socializando Eu dou aquela sorte Vocês estão curtindo? DJ é muito bem Então vai! A pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido A tratura da mulher Vai começar o combate Vai começar o combate Vai começar o combate No céu rebate Acompanho 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 No céu rebate A beleza na vibe do que a Vilcred No tamborzão que faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A beleza na vibe do que a Vilcred No tamborzão que faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A veredosa Vem jogando Abo e fecha Fica aqui Façando e me socializando Eu dou aquela sorte A veredosa Vem jogando Abo e fecha Fica aqui Façando e me socializando Eu dou aquela sorte Vem jogando Vem jogando Seja no lins ou no PPG Vem jogando Fica aqui Fica aqui Fica aqui